Fala pessoal, tranquilidade, hoje eu quero falar sobre referências com você, porque eu já falei muitas vezes aqui com vocês sobre os perigos de você escolher as referências erradas, mas no sentido de você escolher alguém que não faz nada de importante, ou que só faz coisa errada, entendeu? De você ter pessoas que te influenciam, pessoas negativas que te influenciam, só que tem um outro tipo de problema com as referências também, é quando você escolhe pessoas, boas referências, mas pessoas que estão muito distantes da sua realidade, vou dar um exemplo, vamos supor que você começa a malhar hoje, você começa a fazer musculação hoje, você quer, sei lá, ficar com o corpo bonito, você quer perder peso, enfim, e aí você escolhe como referência para você, como um foco para você, o Arnold Schwarzenegger na época que ele estava lá, Mr. Olympia, Fortão, aliás, muita gente hoje em dia, muitos jovens não sabem do passado do Arnold Schwarzenegger, o cara é, na minha opinião, um dos maiores atletas que já passaram pela terra, vale a pena, e caso você não conheça, principalmente o pessoal mais jovem, vale a pena você dar uma pesquisada. Então, voltando ao caso, você começou a fazer musculação, você escolhe como referência o Arnold Schwarzenegger, você pega uma foto dele e coloca lá no seu computador, enfim, qual que é o problema disso? Não tem problema algum com o Arnold Schwarzenegger, o cara é uma excepcional referência, só que para você, sobretudo no começo, aquela referência é uma referência muito distante, algo que é impossível para você alcançar em um, dois, três meses, em até alguns anos, né, o Arnold Schwarzenegger demorou décadas para chegar no nível que ele chegou, né, mais de dez anos de treino, com certeza. Então, assim, entenderam qual que é a ideia? Você tem que pegar boas referências, tá, então a primeira coisa, você tem que excluir aquelas más referências da sua vida, aquelas pessoas que só trazem coisa negativa, aquelas pessoas que não trazem nada de bom para você, que não agregam em nada na sua vida. Agora, muito cuidado também para que você não escolha referências que estão muito distantes da sua realidade, tá, porque isso pode acabar desmotivando você. Então vamos lá, eu coloco, estou usando esse exemplo, tá, pessoal, do Arnold Schwarzenegger, só para ficar bem claro para vocês, beleza? Mas vamos lá, eu coloco uma foto do Arnold Schwarzenegger no meu computador e aí eu malho um mês, dois meses, três meses, quatro meses e aí eu não fico nem, não chego nem perto do que tá o Arnold Schwarzenegger, aquilo pode me desmotivar. E qual que deve ser a principal referência que você deve usar na sua vida, cara? A principal referência que você deve usar na sua vida, ó, grava isso que eu vou falar para você, tá, grava isso que eu vou falar para você, a principal referência que você deve usar na sua vida é você mesmo no dia de ontem. Então a sua principal, a nossa principal função aqui na Terra é ser melhor a cada dia, ser um pouquinho melhor a cada dia. Vai ter dia que você vai piorar? Vai, afinal de contas a nossa vida não é sempre progresso, vai ter dia que você não vai progredir em nada, vai ter dia que você vai regredir, vai ter dia que você vai melhorar para caramba na sua vida, tá, então a vida ela é assim, ela é inconstante, mas o fato é que você tem que tá, sei lá, cada mês você tem que tá um pouquinho melhor, cada ano você tem que tá um pouquinho melhor, cada período da sua vida você tem que tá um pouquinho melhor, melhor do que você era no passado, então essa tem que ser a sua melhor e mais fiel referência. Você não precisa ser igual a mim, você não precisa ser igual ao seu vizinho, você não precisa ser igual ao Arnold Schwarzenegger, você não precisa ser igual ao seu pai, você não precisa ser igual a ninguém, cara, você precisa ser igual a você e você precisa ser superior a você antes, ou seja, cada dia, cada período da sua vida você vai estar um pouquinho melhor, tá? Então, muito cuidado para não escolher referências que estão muito distantes de você e tenha como principal referência você mesmo na sua vida. Curte o vídeo, fé na missão, se você ainda não está no meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.